Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje, o último vlog nosso da praia, esse é um vlogão né E aqui estamos eu e o Ezequiel, curtindo sozinha Meu Deus, eu tô toda borrada, meu cabelo tá pouco molhado Agora estamos aqui num tempo de marido e mulher em alto mar Eu e o Ezequiel, deixei todas as crianças na beira da praia Trouxe uma marmitinha pro meu marido, uns peixes, umas batatas Ficaremos por aqui Olha meus cabelos duros Dá um sorriso aí amor E aí qual a corinha? Mostra aqui Alice o teu Carol, deixa eu ver teu hipopótamo Ai que lindo Olha meu sapo Hipopótamo, claro E aí Alice, conta o que você tá fazendo aqui Olha aqui Eu vou dar pro meu pai pra pegar o... pra apagar o ano Que hora? Qual a hora de fazer pra conseguir? A hora do teu quarto? Ó gente, dois... quatro... Aqui ó, tem um monte de dinheiro aqui Continua contando Ah não, peraí Quatro... Mais quatro igual a oito, minha mãe Quatro mais quatro igual a oito? Oito Oito mais oito igual a... Me dá Ela sabe que eu puxo a orelha de dentro Carol, sai daí Carol E ainda gente, eu vou vender mais, ó Quem quiser, ó, só Carolina quase caiu da cama, minha filha Vamos sair Ó gente, quem quiser é só vir aqui, ó É só acompanhar os vídeos da minha mãe, né mãe? A gente vai lá e o Carlos, né mãe? Uhum O nome da rua é, né mãe? É O nome da rua mesmo? Uuuuuh, esse dole Uma vez, gente, eu montei uma mesinha e fiquei Olha a pulseira, lembra mãe? E daí ninguém... Eu não desisti, tentei, mas eu tinha aula e não consegui nada Mas agora eu tô conseguindo Ei, eu tô procurando Eu faço e é dar um trabalho A corda vem cedo Só pra fazer Quando todo mundo acorda Vou ali, dou Depois vou para o outro Faço mais E vendo também Então tá, dá tchau aqui Quer te ver aqui em Santa Catarina? Aqui a gente tem aqui uma casa aqui Bem feitinha, né? Dá tchau, Elis Tchau Oi, gente Estamos aqui no nosso último dia de praia Dá oi, gurias Vamos embora hoje, às 8 horas Agora 11 horas da manhã Então viemos um pouquinho pra praia A gente vai ter noite A gente vai ter esse praia Foi embora Hoje o barco, mas a bolina Isso, só ficou nós Mas a bolina Só ficou nós E agora nós vamos de noite E é isso Não, oi Carol Não, oi Carol Eu tô cheia de marca de sol Pinta Sol, sol não, né? Porque eu não pego de sol Mas tô bem manchado E aí, gurias, prontas pra voltar pra casa? Eu não vou manchado Não achar uma outra Pantazinha Na banheca Ah, é, Elis Não tem tarde pra ter espinha aí Não, e eu aqui, ó Marinha, o milenão E eu aqui, ó Faço como o milenão Eu fiz assim, ó Olha aqui, ó Do cirinho aqui, ó Do brindinho Minúsculo, assim, ó Olha aqui, ó Deu Em cima da... É, vamos ver com mais faz Um milenão 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 Amor, isso parece um marisqueiro pescando Ah, Jesus Mas tá bem mais quente que ontem, né? E aí, Iberix? Vem A única que apareceu contigo Dá um X, Bibi Ai, que linda, Iizinha Tá, vai pra lá, vai pra lá Bibi no seu nado sincronizado Pra lá Tá, vai Pra lá agora, vai Vai pro lado, ó Tia Aqui, ó Vem pro pai aqui, ó Isso, pro teu pai Vai Vem Uau Vamos mergulhar Pra mostrar O Tio Pancas É vergonha O nenê Estamos saindo É, estamos saindo da praia A Bibi tá comendo rauz A Alice também A cocora Olha o torrinho de coche A gente foi buscar o carro Com calor, a água transparente A gente foi buscar o carro Eu fui no Quarta-Maus A tampa do Quarta-Maus Estava aberta A gente não caiu, Alice Demais Agora vamos deixar o carro na lavagem Fazer o último almoço E, bora pra casa Só de noite É, só de noite Vai só às oito Chegamos agora da praia E antes de esquentar a comida O pessoal tá aproveitando a piscina Vai as gurias Cuida a toalha lá Que tá secando, amor Faz ali num coisa, Carol E aí, tá gostosa essa comida? Qual? Tá ajudando o pai Olha o reboque aí, Carol Ó, tu sabe? Uau Só emoção na despedida Alice trancou os dedos na poltrona O que que tu tá pegando? De onde é que tu pegou essa bolacha, minha filha? Vou mostrar aqui, Alice Alice, mostra aqui os teus dedos Aqui, ó Tenho coisa pra guardar Deixa eu ver Cuidei os farelos, tá, gurias? Aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou na hora Que ela machucou Quase cortou Pra brisinha Né, Alice? Não quer mais gelo? Hum? Tá melhor? Tá melhor? Nossa última passada no sorvete E aí, gurias Terminaram? Eu ainda não E tu, cocora? Sim Tava bom, Alice? Mas tava muito Se você conseguir ali do centro E não tiver cheio A gente pode ir A gente tem que ir lá arrumar a casa Pra ir embora, amor A praia lá Oi, gente Estamos partindo agora aqui da praia E aí, gurias Como é que foram essas férias? Como tem? Hoje tá muito calor Tá muito calor A gente tá suando, gente Olha que meu cabelo tá grudando na minha testa Assim, ó A gente tava organizando a casa A gente tá tudo em ordem Como a gente recebe, né? E olha minhas unhas Oi Oi Vamos pra casa Agora eu queria um relato de vocês três Alice O que que tu achou dessas férias? Legal Ah não Só legal E tu, bebê? Eu achei incrível Porque tinha uma piscina A gente andou na piscina do pai A gente A gente foi dar praia Aí eles tomam sorvete Com sorvete E é isso? É isso E tu, cocora O que que tu mais gostou aqui da praia? A praia A praia A marinha E tu gostou de mergulhar na piscina? A piscina Eu gostei, gente A parte mais legal E da praia E mais Vamos ver o urco, então? Sim Então é isso, gente A gente passando aqui Na última vez Na frente da casa desse ano Muito obrigada Pra quem assistiu até aqui Tchau 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 Tchau